Não pode dar na cara. Não pode dar na cara. Não pito não. Não sei! Nem fodendo! Na cara! Não pode na cara. Rebeca! Você falou que ia ficar assim. Olha a pizza. Estou com pizza no suor. Rebeca, na cara não foi. Você falou que ia ficar assim. Você falou que ia ficar assim? Anda logo, anda logo, dá agonia Assim É que eu tô com o Kizem lá, embaixo do subaco Tu não vai tirar o meu pau Vai logo Ah não, assim não vale Vai logo Para Gente, não parece Mas dá muita agonia Ai Dá muita agonia Para de virar no rosto Eu uso óculos Espera, eu vou virar, não ativo no rosto Eu uso óculos Espera Caraca, que agonia Gente, não parece mais dói essa porra Tira Não